Minha cachorra, minha cachorra Manda esse cara cair fora Vagabundo Tu é mais feio quando ri do que cortar sério Ed Junior se pronuncia depois de ser vítima de ataque racista Durante a noite da última quarta-feira, dia 19 de outubro O humorista apareceu no Twitter para falar sobre o ocorrido Ed prestou depoimento em São Paulo e agradeceu a equipe da delegacia Além disso, o humorista deixou um agradecimento à imprensa pela cobertura do caso Ed ainda citou Martin Luther King e afirmou Que tem um sonho de que ninguém passe pelo que ele está passando Se você perdeu o que aconteceu Vem comigo que eu te explico tudo agora mesmo Ed Junior apareceu nas redes sociais na última terça-feira, dia 18 de outubro Mostrando um ataque racista O humorista foi vítima dentro do próprio condomínio onde mora Nas imagens é possível observar que uma vizinha se recusa a usar o mesmo elevador que o cantor Além disso, após uma longa discussão, a senhora e o filho foram até a porta do apartamento de Ed Para ameaçar o humorista A web logo reagiu ao triste acontecimento na vida de Ed Junior Estamos aqui Enfim, nós desejamos que tudo fique bem para Eddie Jr. após esse episódio extremamente desumano.